Central! Central, então! Central, galera! Todo mundo central, hein? Vambora, vambora, vambora! Se der certo, igual deu na minha partida, você vai jogando que massa, velho! Na moral, na minha foi top demais! Tinha nenhum zumbi com arma, só me li, velho! Tinha ninguém com arma, só nós, velho! Botando de nego, velho! Ih, amiga! Tá o 100 cara aqui em central, já, velho! Só olha pra cima, meu companheiro! Só olha pra cima! Eu já vou direto no prédio, já, porque... Beleza, Sam! Ó, zumbi caiu do meu lado aqui, já! Beleza, Zumbi! Caralho! Ai, quanta gente, velho! Eu tô no pé daqui de trás, já, porra! Eu tô no pé daqui de trás, já, porra! Sei lá, não! Tem zumbi caindo aí também! Se eu não encontrar nada, eu vou me enferrar no soco! Caralho! Mano, acabou! Tem uma quantidade de zumbi aqui, mano! Tá o ping caindo, caramba! Não, não, não faz nada! Vai, caveira, vai, caveira! Vai, caveira, vai, caveira! Pelo amor deus, uma arma! Só peço uma arma! Caralho! Eu não encontro nada! Eu tô de passo aqui, já! Não mata quem tá com roupa, não mata quem tá com roupa, não mata quem tá com roupa! Beleza, 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 beleza! Ô, louco, mano! Desapareceu ali a... Caralho! Tem arma nenhuma, velho! Tem arma nenhuma! Vou morrer! É muita má sorte, é muita má sorte! Ih, zumbi comeu o Zac! Zumbi comeu o Zac, já! Já! Comeu! Comeu! Fudeu! 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 Ai, meu deus! Ué, tem um cara me atirando com arma aqui, véi! Também tem um cara me atirando com arma aqui, véi! Também tem um cara me atirando em mim, também! Eu peguei aquele Zacãozinho maneiro, cara! É, o Darks, ué! Por que que você atirou em mim, Darks, viado? Ah, tô atirando! Tô atirando! Ô, Darks, por que que tá atirando em mim, doido? Só eu aqui! Só eu aqui! Não mata não, hein! Ih! Eu matei o Darks, ele atirou em mim, véi! Ah, mano! Tem pelado com arma, hein! Tem pelado com arma aqui! Mano, tiver pelado com arma, já mata a mão! A gente vai ver o card todo, animal! Invisível? Ah, mas o cara me tirou! Ai, quem? Não, mano! Não tem ninguém lá não, porra! Por que que me atirou? Por que que me atirou? Tô subindo o prédio, hein! Vou subir o prédio! Tô de use! Meu deus! Todo mundo subiu meu prédio! Central, galera! Cadê? Meu deus, galera! Me ajuda aqui, galera! Fuleiro, fuleiro! Vigiga aí, porra, fuleiro! Toma aqui, toma aqui, fuleiro! Ó o zumbi correndo ali, ó! Ai, fudeu, fudeu! Zumbi aqui, fuleiro! Zumbi aqui, fuleiro! Com o prédio, com o prédio! Vamo ver! Representa! Vamo ver, Sam! Tá parado, tá parado, fuleiro! Tá parado, fuleiro! Tá parado, porra! Tá onde? Tá invisível, tá invisível pra mim, tá invisível pra mim! Eita! Zumbi, zumbi, zumbi! Tá invisível pra mim! Meu deus, meu prédio tá cheio de zumbi! Meu deus, meu prédio tá cheio de zumbi! Meu deus! Cadê, mano? Cadê você, velho? Cadê você, Caveira? Qual que é seu número, qual que é seu número? Caraca, que número? Que isso? Que número é esse? Ah, o Caveira número 4, vou pra você, Caveira. Tem um monte de cara que vai andar de mim, me ajuda! Ah, verdade! Tá no meu time, caramba! Esqueci! Meu deus, Caveira... Esqueci, velho! Tá bom! Magno tá usando arma, um cara chamado Magno tá usando arma. Tô de use! Aqui, ó! Ó um zumbi aqui! Tô chegando aí! Tô chegando aí! Tô chegando aí no pleno! Tô vendo, porra! Tô sem vida, sem arma, sem nada! Não vou tirar ninguém não, vou correr pro Caveira! Tem que se juntar os do Meco! Cadê você, Caveira? Cadê você, Caveira? Oi, meu deus! Começou! Nex Trope pra M4! Ai, tem um zumbi aqui! Tem que se juntar nada não! Matei um zumbi chama a testa nós, filha da puta! Baraka, tô aqui, Baraka! Cadê você, Baraka? Tô aqui na porta aqui! Tô aqui na porta do prédio! Sai, 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 sai! Eita, o cara aqui! Ah! Biscuit! Foi eu, Caveira? Ah, não, caramba! Ai, tem zumbi batendo, tem zumbi batendo! Tem zumbi batendo, tem zumbi batendo! Tô indo aí, Baraka, tô indo aí, Baraka! Tô indo aí, Baraka! Ah, não, matei um, porra! O Baraka é o 5, Caveira! Carai, porra! Caveira passou por mim, Caveira! Nossa, o Baraka é o 5, velho! Me ajuda, Carai! Lá em cima, tem um! Olha a minha vida, eu tô quase morrendo! O Caveira tá invisível pra mim! Aí, ó! Ai, o Baraka tá invisível, cara! Olha o cara invisível! Ai, zumbi, 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 zumbi! Tô todo invisível, eu não tô vendo nada! Cara, eu tô vendo nada aqui também, velho! Tô vendo um cara correndo aqui agora! Atrás de você! Atrás de você! Atrás de você! Atrás de você! Oh, gente! Me mataram aqui, velho! Como? Mano, tem um avanço! Tem um avanço sem ninguém! Tem um avanço sem ninguém! Tem um avanço sem ninguém! Tem um avanço sem ninguém dirigindo! Tá tudo bugado, velho! Tá tudo bugado, velho! Tá tudo bugado, velho! Tá tudo bugado, velho! Matei três! Eu vou morrer, eu vou morrer! Eu tô sem vida! Ó, tem um zumbi olhando aqui pra mim! Ah, puta merda! Meu boneco não pula muro, velho! Tudo bugado aqui, velho! Acabou! Acabou minha bala! Agora eu morro! Acabou! 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 Nossa senhora! Tem muito passe no meu prédio, velho! O cara vai me matar aqui! Ué, tem como... Mano, tá tudo bugado aqui, velho! Eu nunca vi zumbi com um van! Os caras tão invisível, pô! Caraca! Tá bugado! Tá bugando, pô! Tá bugando o atalto! Tá ligado! Bugado... Eu não vi o bará! Eu não vi o bará, mano! É bug mesmo! Não consigo assistir o caveiro! Eu não consigo assistir o bará! Ai, eu matei o Dark! Ai, eu tô tomando mordido com invisível! Não! Não, 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 não! É outro Dark! É outro Dark! Ai, não! Tem um cara aqui! Cara tá invisível, porra! Tem um zumbi aqui! Tem um zumbi aqui! Caveiro, tô indo pra você! Vê se você consegue ver o zumbi que tá correndo atrás de mim! Ele subiu! Ele já subiu! Caveiro, você tá em cima do prédio, Caveiro? Nossa! Tem que finalizar os zumbis! Filha da mãe, velho! Os amigos dele levanta eles! Ele passou aqui do lado do zumbi viu! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Caveiro, me ajuda! Se eu estiver aqui em cima do prédio, me ajuda! Tem um zumbi visível por trás de mim! Tô indo aí! Tô indo aí! Tô indo aí! Calma! Deixa eu finalizar os caras aqui! Se não, os amigos dele levantarem ele ainda vai ganhar nunca! Tem que finalizar, velho! Caramba! Tô indo aí agora! Cadê você? Eu tô aqui, Baraka! Eu não te vejo, Baraka! Tô aqui em cima de você! Ai, meu Deus! Dedicado com um! Dedicado com um! Dedicado com um! Não, não, não! Tá bugado! Tá bugado, velho! Não tô te vendo, Baraka! Olha a minha vida, velho! Vida do Baraka! Não tô vendo ele, cara! Não tô vendo ele! Não aparece também! Era o Gizod! Era o Gizod! Vixe! Tive Baraka! Tive Baraka! Tive Baraka! Tive Baraka! Vem, 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 vem! Onde você tá? Onde? Colete 2, o cara tinha, velho! Filha da mãe! Onde, Coringa? Cadê você, Coringa? Cadê você? Desapareceu, filha da mãe! Tem um zumbi aqui, Baraka! Volta pra onde você tava! Volta pra onde você matou o cara! Acabou minha bala! Acabou minha bala! Acabou minha bala! Aqui, aqui, aqui! Atende você, tem um zumbi! Batei! Boa, boa! Eu tô sem vida! Finalize-se! Finalize-se! Que bagulho do bugado, velho! Tá de hack! Tá de hack! Tá de hack! Caveira, olha minha vida! Olha minha vida, Caveira! Ativou o hack! Eu só ativou o hack! Me dá bala, Caveira! Me dá vida! Me dá vida! Eu não... Eu só tenho um suco! Me dá um suco, tá bom? Me dá um suco! Toma, toma, toma! Valeu, valeu! Valeu, Baraka! Valeu, Caveirinha! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, Gui! Valeu, Gabriel! Eu não tenho mais nada, Guilherme! Valeu, Bala! Tirei ideia, Caveira! Caveira, zumbi! Zumbi na porta, zumbi na porta, zumbi na porta! Zumbi na porta, zumbi na porta! Na onde? Subiu a escada aqui, ó! Subiu a escada aqui, ó! Subiu, subiu, subiu! Ele tá aqui, ele tá aqui no prédio! Ele tá aqui no prédio! Deixa entrar, deixa entrar! Tô de 12! Eu não vi ele! Calma, ele pode entrar por trás! Ele pode entrar por trás! Não, ele passou antes de você aparecer! Ele pode tentar entrar pela janela! Fica esperto! Ele pode entrar pela janela! Taquei, taquei, taquei! Taquei, taquei, taquei! Acertei uma! Acertei uma! Só tem duas balas! Ah! 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 Eu matarei! Nossa! Ele tava com o tijolo! Ele errou tijolada! Manda, essa aí eu morro! Manda, essa aí eu morro! Manda, essa aí eu morro! Vê se não tem cura! Vê se não tem cura, Caveira! Vê se não tem cura! Vê se não tem cura! Ele tem cura! Ele tem cura! Caralho! Rapela tudo, rapela tudo, Caveira! Ah! Tem outra aqui! Tem outra aqui! Morri! Ah! Me derrubou! Não! Mata ele, Caveira! Mata ele! Ah! Morri, morri, morri! Boa, Caveira! Boa, Caveira! Boa, Caveira! Eu não tenho mais bala! Agora acabou! Meu Deus! Já era! Ele deu uma tijolada em mim! Já era, filho! Já deu uma mordida! Segura, segura, segura! Não! O senhor morrerado de cura, meu! O senhor morrerado de cura, meu! O senhor morrerado de cura, meu! Faltou só! Faltou só! Nossa, velho! Caralho, velho! Caralho, velho! Melhor um monte, velho! Pô, eu não falei pra você que é massa, Caveira! Viu, que top! É massa! É massa, mas os caras respeitaram pelo menos! Ah, quem que matou eu aí? Quem ganhou aí? Paulo 0-9 foi o que matou eu! 0-9-9.